Antes do vídeo começar, mano, eu só queria agradecer aí ao Anderson Silva, não, não é o lutador, é um inscrito, e também ao Everton Ribeiro, que também não é o jogador de futebol, mano, meus inscritos só tem nome de cara famoso, cê é louco? Eu queria agradecer eles aí por ter me doado alguns itens legais aí no Rocket League, vocês são foda, valeu, e é isso, mano, fiquem com o vídeo, falou! Fala, galera, que quem? Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo pra você de Rocket League, e curiosidade, no vídeo de hoje, manos, é um vídeo bem da hora, que eu separei aqui, mano, 5 ideias que poderiam existir no Rocket League, 5 ideias pra Psyonix, beleza? Eu vi um vídeo na grinha do cara fazendo um vídeo sobre isso, e eu resolvi fazer também, porém, com umas novas ideias que eu tive aqui, que eu acho que será muito interessante pro jogo, ou se você achar bobagem, tudo bem, mano. E também, não se esqueça de comentar aí algumas ideias que você tem, que poderiam ser adicionadas no Rocket League, seja modo de jogo, sistema de RAM, qualquer coisa, mano, novas ideias aí, que você acha interessante, que poderiam existir no jogo, ok? Comenta aí embaixo que eu vou ficar bem feliz em ler cada uma, beleza, manos? Bom, enfim, já vamos começar aqui a lista, eu separei 5 ideias, ok? Não são 10, são somente 5, mas que eu acho que são muito bacanas e bem interessantes também, então vale a pena ouvir, beleza? Bom, começando aqui, mano, eu separei uma ideia que eu acho que muita gente irá concordar comigo, mas que poderia existir Neon no Rocket League, mas Neon no jogo. Bom, vocês estão ligados que já existe um mod de Neon? Faz já um bom tempo, no site lá dos mods, você baixa o mod, consegue botar através dos mods. Porém, muita gente tem saco pra fazer isso, é muita mão, eu realmente acho chato você ficar baixando programas, usando mod pra colocar Neon no carro, mas é muito irado, mano. E é uma ideia muito genial pra você colocar no jogo, tipo, você tem lá o Neon no seu carro, você consegue cores de Neon, sabe? Como se fosse um item, sei lá, você customiza a cor do Neon no seu carro, e eu acho que seria muito interessante mesmo, é um novo item basicamente. E cara, acho que a maioria vai concordar comigo, mas Neon é muito lindo, eu já fiz um vídeo usando o Rocket League Neon, e mano, sinceramente, cara, não tem carro feio com Neon, cara. Eu acho sinceramente muito lindo, e uma ideia que poderia ser bem utilizada aí no jogo. Agora aqui, mano, a segunda ideia que eu tive, essa realmente surgiu da minha cabeça, né, porque a parada do Neon, né, já tinha nos mods e tudo mais, então, um pouco mais fácil de decidir. Porém, eu separei aqui uma ideia que eu pensei assim mesmo, que é o sistema, um novo sistema de partidas. Ah, como assim, vagabos? Vocês sabem que no Rocket League tem partidas casuais e partidas ranqueadas, beleza? Porém, mano, todo mundo sabe que quando você vai jogar uma partida casual, por exemplo, ah, hoje eu não tô a fim de jogar ranqueado, eu quero treinar, eu vou jogar uma casual. Você vai jogar uma casual e você acaba, tipo, pegando pessoas muito fracas, sabe? Você, o sistema de casual é conforme o seu nível no jogo, nível de experiência. Ou seja, você é mestre, você vai pegar aproximadamente mestre. Mas não é bem assim, né, você acaba pegando muito semi-pro, mesmo você sendo Rock Tier, então acaba ficando meio chato as partidas casuais. Ou seja, você vai jogar pra treinar, você acaba pegando um cara muito fraco, ou você acaba pegando um cara muito forte e não tem pessoas do seu nível. Eu acho que seria interessante ser adicionado no Rocket League um sistema de casual ranqueado. Ah, como assim, mano? Seria mais ou menos assim. Você tem lá uma listinha, você procura, ah, eu quero jogar 2v2 desse tipo de partida. Você procura lá, vai achar uma partida casual, mano, que não conta rank. Porém, vai achar players que tem o mesmo rank que você. Ou seja, ah, no 2v2 eu sou diamante 1. Então, você procura nessa partida e você vai achar pessoas com o mesmo rank que você. Ou seja, pessoas que tem o rank diamante 1 ou próximo, ok? É como se fosse um treinamento aí pra ranqueadas de verdade, mas sem contar rank. É tipo uma casual, só que com pessoas que são do seu nível e que não contam rank, me entenderam? Muitas pessoas fazem isso, porém em partida privada. Porque, como eu falei, em casual, você procura lá, você acha pessoas muito fracas ou muito fortes. Então, eles reúnem certos amigos com o mesmo tipo de rank e vão jogar privadas. Mas eu acho que seria interessante no Rocket League ter esse sistema aí de você procurar partidas casuais pelo rank, não pelo nível, né? Porque tem muitas pessoas que são experts, que são muito melhores que outras experts. Ou é isso aí, né, mano? Eu acho que seria bem legal essa ideia e iria ajudar muita gente. Porque eu, por exemplo, não é todo dia que eu tô afim de jogar ranqueado. Eu quero jogar pra treinar, aí eu vou procurar uma casual, aí eu pego pessoas muito fracas. Às vezes eu pego uns caras muito bons, sabe? Então, não faz muito sentido. Eu acho que seria legal essa ideia no jogo. A terceira ideia que eu botei nessa listinha, manos, é um vídeo recente que eu fiz aí no canal, que é dos pneus pintados. Todo mundo sabe que tem muitas rodas pintadas aí no jogo, né? Que é, talvez, os itens mais cobiçados aí da gurizada, que seriam as rodas. Porém, mano, eu fiz um vídeo recente, terça-feira, na verdade, falando sobre pneus pintados. Que dá pra você colocar usando mods, né? Os mods são as coisas mais daoras que tem no jogo. Porque você consegue... Os mods são, tipo, criatividade, sabe? Os usuários vão lá e criam mods e tudo mais. E eu acho isso muito interessante. E pneu pintado foi uma coisa que eu gostei bastante. E como neon, mano, eu acho que seria um item muito bacana pra ser adicionado no jogo. As rodas já estão muito saturadas. Claro que eu amo roda, todo mundo ama roda no jogo. Mas, tipo, dá pra ver que tá faltando um pouco de ideia pra desenvolver as rodas. Então, por que não fazer pneus pintados? Sabe? Cores de pneus. Seria novos itens também que serão interessantes pra ser adicionados no jogo. E a Psyonix, né? Com toda a sua... Digamos que... Seu pessoal lá que desenvolve. Tem uma estrutura muito boa, né? Poderão desenvolver, claramente, novos estilos de cores de pneus. E poderão ser muito interessantes e muito legais também, mano. A quarta ideia que eu separei aqui na listinha, mano. Isso também é uma ideia que surgiu da minha cabeça. Que eu pensei mesmo. Na verdade, não é nada, assim, extravagante. Assim, muito fora da caixa, né? Digamos assim. Que seria recompensas diárias. Missões... Missões. Missões diárias. Muitos jogos aí, talvez a maioria dos jogos, possuem esse tipo de missão diária. Que seria mais ou menos o quê? Ah, você faz isso e isso durante o jogo. E em um dia, você ganha uma recompensa. E eu acho que seria muito legal fazer isso no Rocket League. Por exemplo, você entra no jogo e em um dia você tem que... Ah, faça cinco partidas ranqueadas. Complete cinco partidas no Dropshot, sabe? E conforme você vai fazendo essas missões, você é recompensado com XP. Ou até no final do mês, se você fica o mês inteiro fazendo as missões, tudo seguida. Cada dia você faz uma diferente. Você acaba sendo recompensado com um item bom, sabe? Um item importado. Acho que seria uma coisa bem interessante. Ou talvez itens até, digamos que, exclusivos pra esse tipo de coisa. Exclusivos de recompensa. Seria uma coisa bem bacana. Eu acho que seria bem bacana. Porque iria motivar o pessoal a jogar muito mais o jogo, sabe? Você joga pra ganhar recompensa, ganhar item. E também iria motivar o pessoal a jogar outro tipo de jogos. Outro tipo de modos, na verdade. Por exemplo, muita gente aí não joga mais o modo Rock. Não joga mais o modo Basquete. O modo Rumble, né? E tudo mais. Que são os modos que a galera, tipo, joga bastante quando lança. Mas depois acaba sendo um pouco esquecido, né? Então, as missões diárias poderiam resgatar também a popularidade desses modos. Por exemplo, ah, jogue três partidas no modo Dropshot. Aí a pessoa vai lá e meio que se obriga a jogar. E vai saber se não acaba gostando novamente e acaba jogando mais. Acho que seria bem interessante, mas não por isso. Acho que seria mais interessante ainda pelo modo de recompensar a galera. E motivar os players a estar jogando cada vez mais o Rocket League, né, manos? Agora aqui, mano, a última ideia aqui da minha listinha. É uma ideia também que veio dos mods, né? Os mods é a ideia da galera, né, manos? Que seria um novo modo de jogo. O Rocket League já tá aí um tempinho sem criar um novo modo. Se eu não estou enganado, o último... Último... Último modo de jogo que teve no jogo foi o Dropshot, né? Que já faz um bom tempo que foi lançado. E tem esse modo aqui, mano, que a galera estourou assim no YouTube faz um tempo que veio nos mods. Que seria o modo Volley. Tem um mapa de Volley que tem nos mods, né, e tudo mais. Mas o modo Volley, mano, seria muito da hora no jogo. Tem o basquete, tem o hockey, tem o rumble, tem o Dropshot. E o... Por que não tem o Volley, sabe? Lançaram nos mods o modo Volley. A galera gostou muito desse modo. Também com o modo Halfpipe. Mas acho que o modo Volley se encaixaria mais ainda com o estilo de jogo que é o Rocket League, sabe? O modo Volley se encaixaria muito bem, mano. Tem aquele mapa do Volley de Praia, né, que foi lançado nos mods. Porém, como eu falei, a Psyonix tem uma estrutura muito boa aí, né, dos pessoal que trabalha lá. Então eles poderiam desenvolver mais mapas de Volley. E acho que a galera ia gostar de jogar, mano. Porque é um modo bem divertido. E que, pelo jeito que estourou no YouTube, não só no Brasil como estourou assim, mas ainda na gringa, sabe? O pessoal iria jogar bastante, mano. Então é uma ideia aí que a Psyonix talvez já esteja olhando, né, bem de perto. Porque foi lançado há não muitos meses. E pode até ser que eles estão desenvolvendo isso, mano. Porque realmente não é uma má ideia, sabe? Você ter um novo modo de jogo e o modo Volley. Um modo muito da hora aí que o pessoal com certeza iria gostar e iria jogar bastante, né, mano. Bom, essa foi a liceia do meu vídeo de hoje. Cinco coisas aí que eu acho que serão legais sejam adicionadas ao Rocket League. Comentem aí embaixo, mano. A lista de vocês aí, algumas coisas que vocês gostariam que fossem adicionadas ao Rocket League. Coisas diferentes, né, do que eu falei nesse vídeo. Coisas aí que o pessoal ainda não pensou. Que eu vou dar uma lida e vou ver se eu curto também a ideia, mano. E o pessoal já vai discutindo a ideia também. Porque eu acho muito bacana esse entrosamento da comunidade. Por exemplo, como eu falei, os mods são os players, os usuários, né, que criam os mods. E eles acabam ficando muito famosos, mano. O modo Volley ficou muito famoso. O Neon nos carros ficou muito famoso. E fora também o Rocket Launcher, né. Que é aquele modo todo louco que dá pra você modificar tudo. E tudo mais, que também fica muito famoso. Então, essa interação na comunidade eu acho muito importante. E com certeza a Psyonix tá de olho nisso. E, cara, tomar que eles levem em consideração aí algumas coisas que o pessoal que criou os mods fazem, sabe. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre um cara que criou Bushes, Black Marks, sabe. Novos decalcos Black Marks também. Que eu achei muito insano, mano. Tomar que a Psyonix leve em consideração a ideia da galera e a opinião também da comunidade, beleza. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, como eu falei, mano. Comenta aí embaixo também algumas coisas que vocês gostariam que fossem adicionadas ao joguinho. Nosso querido joguinho, né, Rocket League, né. Então é isso, manos. Se vê-vos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. É nóis. E eu fui. Vamos lá. Obrigado.